Bom, antes de tudo, vamos começar do início aqui. Esse é um vídeo de análise que eu não estava pretendendo fazer por agora. Eu queria analisar outros clipes de outros artistas, até para diversificar um pouco mais essas análises. Mas houve um grande número de pedidos para que eu analisasse esse agora, da música Shatter Me. Não era a minha intenção fazer mais um vídeo da Lindsay agora. Eu tenho muitos outros clipes que eu gostaria de analisar. E não queria que ficasse muito repetitivo, que fossem só vídeos dela. Então eu já não queria esse rótulo aí para as análises. Mas, por outro lado, eu já sabia, já tinha assistido o clipe dessa música Shatter Me. Já sabia da ideia, já desconfiava da ideia central, da intenção dela e dos produtores. E recentemente um comentário no YouTube, eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo provavelmente vai estar upado no YouTube. Então uma pessoa, uma menina, chegou lá e comentou. Disse que queria muito essa música também. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou olhar, eu vou assistir de novo o clipe agora. E vou... E vou já botar na minha cabeça já as ideias que eu vou encaminhar, né? E aí aconteceu uma coisa interessante quando eu reassisti esse vídeo, né? Que, obviamente, quando você assiste de novo, com a mente um pouco mais já madura e já sabendo da primeira experiência que você assimilou quando assistiu a primeira vez, é óbvio que eu percebi novas ideias, novos elementos. E, normalmente, alguns pontos ficaram... Eu fiquei com dúvidas. Fiquei sem saber realmente o que ela poderia ter... Qual teria sido a intenção dela em colocar, ou dos diretores de colocar aquelas passagens, aqueles símbolos, aquelas situações. Então, normalmente, naturalmente, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa. Foi a primeira vez que eu fiz isso. De realmente entrar no Google, digitar em inglês, digitar em português, entrar em fóruns pra ver o que a galera comentava. E aí, pronto. Foi aí que, realmente, eu decidi fazer logo esse vídeo, antes de outros vídeos de análise. Porque o que eu vi de polêmica em relação a esse clipe, esse vídeo da Sharon Meere, uma galera de teoria da conspiração, de mensagem iluminati, mensagem de controle mental, que é uma... existe uma certa polêmica aí, não por parte dos brasileiros, né? Mas é uma coisa da cultura mais de Hollywood, né? É um assunto que me interessa também. Eu sempre fui interessado por esses assuntos de sociedade secreta e tudo mais. Mas eu, nesse caso aqui, nesse vídeo, pra mim ficou tão claro, depois que eu pesquisei todas as fontes e assisti algumas vezes o vídeo, e entendi realmente o que ela quis dizer. E aí entra um ponto importante, que é o meu conhecimento pessoal que eu tenho da Lindsay. Não porque sou amigo pessoal dela, ou conversei com ela já, não. Não foi isso. É porque eu conheço, já conheci ela de muito mais tempo e eu acompanho vídeos pessoais dela. Ela... isso desde 2010. Então, a história dela, desde que ela participou lá do reality show, várias entrevistas que eu já assisti dela no passado, problemas pessoais que eu sei que ela já teve e tudo mais. Então, por isso estou fazendo esse comentário aqui antes de começar a análise. Então, sabendo disso tudo, e tendo depois de assistir de novo e pesquisando mais sobre essas cenas que eu disse que não entendi no início, eu cheguei, eu tive a certeza do que realmente se tratava esse clipe. E vendo todas essas polêmicas aí, de interpretações totalmente surreais, de pessoal viajando muito, eu decidi realmente fazer logo esse clipe para já, tipo, até resolver isso também na galera que estava me perguntando, né? Que eu já comecei a receber mensagens privadas pela fanpage do Facebook que eu criei para esses clipes aí, para essa playlist que eu criei no YouTube, enfim. Bom, então, é o seguinte. Antes dessa análise, eu vou comentar, eu preciso deixar claro, isso vocês podem também acessar, que eu vou deixar, como eu falei, vou deixar esse vídeo, vou upar esse vídeo no YouTube, vou deixar no comentário, na parte da descrição, comentário não, na parte da descrição do vídeo, eu vou colocar um link para um outro vídeo da Lintze, um vídeo bastante já, com bastante visualização na internet, mas não tem legenda em português. Pode ser que eu traduzo alguns trechos embaixo, mas a galera aí, eu acredito que tem uma noção básica do inglês aí, pessoal que acompanha ela, vai conseguir entender a ideia do vídeo e o que ela falou. Bom, e também se vocês pesquisarem, também vocês vão encontrar, vocês traduzem as páginas para o português e vocês vão também, quem não sabe inglês, vai entender, vai poder achar a fonte dessas informações. É o seguinte, a Lintze, ela teve problemas na adolescência, na época do colégio e tudo mais, com anorexia. Então, ela tinha um problema grave com a anorexia, ela tinha uma fase que ela, que ela mesma comenta, de que ela estava numa crise existencial, de não saber o valor dela, ela não se achava especial, não se achava que tinha alguma coisa de valor nela. E tudo que ela, e ela colocou esse valor dela, na aparência. Então, ela ser magra, para ela era muito importante. Então, aquilo era o centro da vida dela. Então, ela ficou uma fase muito presa com essas questões de aparência e de alimentação. Então, ela contava caloria com tudo que ela comia, ela tinha um problema com peso, queria sempre estar muito magra e tudo mais, que é realmente a característica, essa visão distorcida da própria imagem, que caracteriza doenças como a anorexia e a bulimia. Então, aqui a gente já começa falando disso, a gente já começa a entender, eu estou falando disso, então, obviamente, o clipe dessa música Shara me tem a ver com isso. E tem, né? Então, eu já estou adiantando. Essa interpretação é relacionada com o problema que ela teve com a anorexia. Então, eu já vou adiantar aqui, não tem problema falar isso, não vai atrapalhar a interpretação, né? Até porque existem vários outros elementos que vale a pena, mesmo assim, mesmo já adiantando bastante coisa, a gente passadas e mais vivendo, cronologicamente, que eu prefiro do que pegar só fotos ou trechos assim e depois editar. Acho mais natural, até melhor. É o seguinte, a bailarina no vídeo é a imagem que ela tinha dela, é a imagem que ela queria passar dela. Ou seja, a bailarina remete até esse aspecto da bailarina ser magrinha, delgada, ter o corpo perfeito e tal. Era a imagem que ela se sentia na obrigação de passar para o mundo, de passar para a sociedade, de passar para os colegas dela, da escola e tudo mais. Então, já começa com essa analogia do esforço que ela tinha que fazer para ser alguém que ela não era no passado. Para ela ser a bailarina que fica ali presa dentro daquele globo de vidro, em cima do pedestal, na mesma posição, na pontinha do pé, rodando, tocando a mesma música, quadradinha. Ou seja, demonstrando todo esse formato, essa forma que ela mesmo se submetia a ficar. E a outra, a cantora, esqueci o nome dela agora, Lizzie alguma coisa, ela representa o verdadeiro eu dela, o psicológico dela, que controlava a imagem que ela transmitia, que controla a bailarina. Então, ela está naquelas engrenagens lá, justamente as engrenagens, é a sala de máquinas, é o controle do mecanismo da bailarina que fica girando ali. Então, representa essa metáfora muito forte, mostrando que o psicológico dela fazia um esforço para controlar quem ela era para o mundo. Então, você vê, logo no início do clipe, a mulher, a Lizzie, lá, acordando, cansada, desanimada, né? Tipo assim, pô, já não aguentava mais ligar lá o mecanismo e tudo mais para fingir ser quem ela não era, sabe? E esse contraste entre ela lá, a bailarina, com a expressão lá, quase que sem emoção, e a cantora cantando com aquela emoção toda e tudo mais, mostrando claramente que dentro dela, ela estava naquela explosão de sentimentos, mas ela tinha que se segurar, fora ela não podia mostrar esses sentimentos, ela tinha que ser a bailarina perfeita. E ela usa repetitivamente vários elementos que eu acho que aí, com certeza, é da cabeça dela, que ela escolhe, porque sempre se repete nos clipes dela, então tipo a lâmpada, né, que ela usa no clipe Take Flight, a lâmpada que representa as ideias, a criatividade, a inspiração, as lâmpadas mais uma vez presentes aí dentro, ela usa também lâmpadas no Song of the Caged Bird, aí as lâmpadas estão justamente aonde? Lá na casa de máquinas, do mecanismo que controla a bailarina, que é justamente a consciência dela, no verdadeiro eu dela, tá ali aonde? Onde as ideias ficam, né? Justamente aonde as ideias, as inspirações ficam, é onde tem as lâmpadas. Beleza, então eu já adiantei, né, diferente do clipe Song of the Caged Bird, que é só uma cena cronológica e tal, aqui não, aqui já é um clipe bem mais complexo, então são duas lindices aí, o subconsciente dela é representado pela cantora, a imagem que ela tinha que passar para o mundo, representada pela bailarina confinada, certo? E paralelamente a isso, são duas linhas de tempo aí, a bailarina em duas linhas de tempo, ela em cima do pedestal, fora, numa guerra psicológica, esse saio não saio, os medos envolvendo a saída, né, do globo, e dentro, no consciente dela, no subconsciente dela, na consciência dela, no verdadeiro eu. O dilema entre controlar o mecanismo, seguir sendo a imagem falsa, né, a imagem fake, né, e cantando, se entregando, entregando as emoções, né, então, na verdade são quatro linhas aí, quatro cronologias, quatro segmentos, né, quatro linhas de tempo aí nesse clipe. Bom, basicamente é isso, então tá feita a introdução agora, sabendo dessas coisas, né, vai ficar mais fácil de vocês interpretarem aí, esse seguir comigo, vai ser até mais eficiente essa análise do clipe em tempo real, que eu vou agora deixar pra, vou travar, vou parar aqui esse vídeo, essa gravação, vou chamar de parte 1, e a parte 2 vai ser do jeito convencional que eu venho fazendo, começando com o clipe, e a gente vai assistindo, pausando, e com o mouse, destacando as cenas e tudo mais. Então, vou postar essa aqui, a parte 1, a parte 2 vai ser a análise clássica, e no final vou fazer como eu fiz no último vídeo, que o pessoal gostou e tal, de fazer um resumão, um resumo mais encadeado, que aí eu escrevo um texto, e no final eu leio esse texto, que é mais objetivo, e resumindo toda a ideia do clipe, os principais elementos. Valeu pessoal, um abraço. Valeu pessoal, um abraço.